Se fala de alunos, nós vamos tratar de um parlamento, algum câmbio na lei de kinderopfão, com uma lei que já acabou no ano de 2017. Ela é aqui agora aprovada do parlamento de Aruba, ela é aqui da ano de 2005, e tem a lei aqui de kinderopfão em crescimento, que é atendente com crescimento, que é tipo lá, é diferente, é regla, não, mas que não somente é opfão, é diferente, como se trata de grupo na de moça, quanto lei se tem em cada grupo de moça, mas também é a ficha que tem vergonha, que é que não é se confundir com a primeira remarca, que há um vergonha ou permissão, mas porém um crescimento, então é diferente requisito na que um, pode ser em localidade, como portanto, muito não, em dia, ou pode ter contribuído na kinderopfão, então é isso aqui não, tal qual que é agora regla, tem a lei, e também tem lápis de flui, o ministro, 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 a aprobar qualidades, exigência de qualidade, para poder cumprir com a lei, exigência de qualidade, a que não tem que cuidar de moça, de diferente etade, por exemplo, cuidar um bebê diferente, não pode cuidar um moça de dois anos, de quatro anos, assim, também, para o que se trata, é comimento, bevimento, e, comamento, de moça, não tem o futuro, o qual é recrio, isso aqui não tem o valor reglado, também, de diferentes qualidades, e isso não tem que, a lei se também se cumprir com a lei, para não poder cumprir com a lei, e, se der um grupo, o ministro tem um lei, para também, uma pessoa que tem, uma educação, vive no nível de, de, para o que se trata, para a lei, e quem, do outro, são aqui não, e tudo isso aqui não, tá, o qual, está muito importante, com o trabalho reglamentado, na lei, e, por isso, agora, que nós passamos a lei aqui, em um dado momento, nós pedimos, para o ministro, por investigar, ou por check, com, por razão possível, um cofinanciamento, para, esse, maior, que, tá, para, como, é maior, que, não, não, nenhum creche, mas, só, tem maior, por pagar um creche, até, antecipar, quando, no momento, que o governo, vai, reglamentar, e, creche, de tal forma, com, diferentes, exigências, mais, alto, também, para, colegas, não, e, ora, e, creche, aquilo, dira, mais caro, para, e, maior, para o cidadano, então, a base 6, também, a pedir, para buscar, informação, e, também, investigar, com, para, regla, cofinanciamento, também, de, centro, de, aqui, e, saque, o governo, de, ora, o governo, a cambia, na, em 2017, o governo, com a 5, o governo, o cruz, um, e, o que, são, dois, não, há, se, muito, e, é, e, requisito, não, aqui, e, até, ou, nós, por, agora, com, nós, manda, diferente, carta, não, que, imensa, manda o carta dia 3 de junho, e, a dia 6 de junho, a raia, contesta, nossa raia, lei, e, certo, camada, um, chiquito, de, lei, que, mas, o, não, se, pergunta, não, há nada, pero, em todo caso, está, importante, com, a lei, de, ano, 2017, agora, implementar, com, a, bin, a, rigor, e, por, comisar, caminhar, por, sobra, com, e, crescendo, não, vai, complica, toda regla, não, tem, mas, se, tem, e, tem, de, diferente, de, ele, de, cento, de, pero, se, vou, comisar, um, caminhar, um, dado momento, botar, ehm, intenção, para, ajuda, e, sendo, um, de, com, com, e, que, e, não, tal, o qual, co, tá, é preocupación, pueblo, de, momento, aqui, en especial, ora, fallecer un, baby, de, creche, anto, ameno, que, punta, dede, de, banho, rende, po, sei, na, notas, na, lugar, pero, si, e, todo, no, señal, con, nos, tem, regla, nan, fijo, pa, sin, está, tarja de, creche, también, no, es, aquí, na, y, na, po, sin, na, mesmas, tranquilo, que, no, da, una, un, mi, ho, calidad, de, cuido, pero, también, mayor, no, tan, en, po, sin, na, mesmas, mi, ho, or, co, nan, tan, 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 cual, no, está, bay, trat, tan, strata, e, e, luna, cu, también, aquí, ci, si, to, camina, un, hobby, chiquito, en, la, 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 28, 34, 40, não há uma certa mudança, não há uma adaptação, não há uma cifra de artigos, não há muita mudança, não há uma mudança, não há uma mudança para discutir um pouco e para seguir lá. Então, eu quero, no momento em que se trata de um mês, não há problema com isso aqui, não, mas eu quero que ela não faça implementação e ainda não tem fecha para implementação. Então, se a pessoa quer ir para a rua, assim o governo vai realizar isso aqui.